A Predator, Predator, toca, 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 toca mais uma pedra exclusiva da sequência nota 10 da Freedom FM, que está na cabeça da galera, galera, oi maluco, oi maluco, você está totalmente ligado na sequência nota 10 da Freedom FM, mais uma exclusiva com a marca Freedom FM, 8 oi maluco, vocês estão totalmente ligados na sequência nota 10 da Freedom FM, mais uma exclusiva com a marca Freedom FM, a Durma tem essencial na pergunta, boca ou na cabeça não sabe, E o pacadar são bonitos, sempre lá. E o pacadar são bonitos, sempre lá. E o papo diz, o que é filho de amor, e o jovem. Toca bonitos, tocam franco e a genotar são bonitos. É... Expecialmente... Você está totalmente ligado, na segunda ferramenta ou seja Ganendo, Agora são dois É o Phoenix E o Marco Reis O Prima Vamos que vamos Jajau e o Jublade Jumeca Jumeca É bonito Mais uma exclusiva Com a marca Freedom FM A nota negra E única A nota 10 do Brasil Jumeca 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 Mais uma exclusiva Com a marca Freedom FM A nota 10 do Brasil Jumeca 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 Sempre estoura Vamos lá, a gente é pra galera que se lembra Mãe Foi uma exclusiva Com a marca Frisão FM A verdadeira Nota 10 do dia Nossa, o mundo do agente do clima Tá no poder do Brasil Alô, você Tá na hora Avisa aí Avisa aí Tá bonito, estamos aqui É o seguinte